Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é a menina que vem, que passa Num doce balanço, caminhão do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que o jovem passa Ah, porque estou tão sozinha Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é sua minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Oh, belo dia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau